Bom dia! Tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo deixa eu falar uma coisinha com vocês. Eu não faço aqui, não faço, dancinha de tiktok, não faço entretenimento barato, é informação de conteúdo, ensinando as pessoas a terem uma renda, a plantarem a pitaia por hobby e com qualidade, muitas informações. Vocês sabem que eu comento e deixo o like em todos os vídeos de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui, pode se inscrever e você vai verificar isso. Se você tem um canal no youtube, vou estar sempre comentando lá se você for meu amigo aqui. Eu tenho, sou inscrito em quase dois mil canais e comento em todos eles deixando o joinha. Agora algumas pessoas passam aqui pelo nosso vídeo e vão embora. E outros que são inscritos aqui vivem pedindo joinha no canal deles, também não deixam o joinha aqui. Mas nem por isso eu vou parar, porque o que eu faço aqui é para ajudar pessoas a terem um hobby ou desenvolverem uma atividade comercial com a pitaia que vai lhe trazer resultado. Mas dito isso, que Deus abençoe a vida de vocês e vamos pro vídeo. Ontem à tardezinha, por volta de cinco horas, eu dei uma passadinha aqui nas minhas pitaias e joguei um cal nelas, uma cal nelas para poder ajudar a proteção contra o sol. Então andei passando aqui nas minhas pitaias e jogando uma cal nelas por aqui a fora. Tem alguns hospitais que estão soltando uns brotinhos agora, que estão soltando algumas frutas também. Tudo muito precoce, né? Meu plantio aqui é de pouco tempo. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou tão animado com a pitaia, eu estou tão animado com a pitaia, que eu tenho aqui. Agora vou mostrar para vocês uma coisinha. Olha só quantas mudas eu tenho aqui que eu adquiri lá da Dona Creuza. Eu comprei com ela 150 mudas e ela acabou me dando aí uns brindes. Chegou aí uns 200 mudas. Aí eu fiz aqui um canteiro, estou deixando elas enraizarem aqui, aqui na sombra do meu pezinho de manga, né? Então coloco aqui, estou deixando elas enraizarem aqui, para poder eu fazer um novo plantio. Eu vou aumentar aqui a quantidade do meu pitaial. Vou fazer aqui mais duas linhas de morões e vou adensar um pouquinho alguns que estão espaçados, para poder caber essas 200 mudas de pitaia que eu tenho aqui enraizando neste momento. Venho aqui todo dia, jogo uma aguinha, para ver o solo ficar úmido. O canteiro está aqui mais alto do que o piso, do que o solo. Então não vai haver perigo de encharcamento, mas o pezinho dela vai ficar aqui tranquilinha, tendo o resultado aqui que a gente espera que é enraizar completo. Tem alguns mudas aqui que vieram até com botõezinhos florais. Vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Então, mas o certo é que eu vou fazer agora uns palanques de concreto. Já tem vídeo no canal ensinando a fazer a forma e a fazer os palanques. e vou esticar então esses palanques aqui em mais duas linhas aqui na lateral aqui do pitaial e vou adensar alguns deles que estão aqui com espaço muito grande. Então vai caber aqui mais uns 80 mourões aqui, para poder suportar essas mudas que eu estou, que eu adquiri agora. Então esse é o trabalho que eu estou fazendo aqui. Que Deus abençoe a todos. e vamos acompanhando os vídeos aí. Seja bem-vindo sempre, tá? Bom dia!